Estamos no período da Páscoa e nós, da Orquestra Maré do Amanhã, quisemos vir aqui trazer uma mensagem de esperança para você. Todos nós sabemos o que nós estamos enfrentando, todos nós sabemos das dificuldades, sabemos que já são trezentas e tantas mil vidas ceifadas, trezentas e tantas mil famílias chorando a perda dos seus amados, mas a gente tem que acreditar, lá no fundo existe uma ponta de esperança, a bandeira da vida está tremulando e a gente tem que se apegar a isso. A gente tem que juntos fazer a diferença e mudar esse panorama, porque como diz a música, a gente tem que acreditar, para todo mal, a cura. Boa Páscoa! Boa Páscoa! Boa Páscoa! Boa Páscoa! Boa Páscoa! Amém. 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 Amém.